Esse aqui é o creme preenchedor de sobrancelhas e ele é como se fosse um gloss ou aplicador, então é muito simples de você aplicar e eu gosto de aproveitar essa pontinha aqui pra poder fazer um traço mais retinho e deixar mais definida a sobrancelha. Ele tem uma cor universal, então vai adaptar qualquer tom de sobrancelhas e ele fica muito natural. E é muito prático assim de aplicar e dura o dia todo. Então é bem legal, tô gostando, achei um produto bem interessante e eu queria passar essa dica pra vocês. Então eu aplico, eu não passei nada nas minhas sobrancelhas, eu só gosto de dar uma penteada antes e com a mão bem levinha eu vou aplicando aos poucos o produto e eu concentro mais na maior parte onde eu tenho falhas na minha sobrancelha. Então aqui no começo, aqui em cima, mas eu faço bem levinho pra não ficar artificial e só pra preencher aquelas falhas que eu tenho mesmo. Aí é só você seguir o formato da sua sobrancelha, o design da sua sobrancelha. Aqui na frente eu gosto de fazê-la mais quadradinha, acho que fica mais bonito. E ele seca super rápido, então é bom você aplicar bem rapidinho e fazer o possível pra não borrar porque ele seca bem rápido. E o legal desse produto é que você não precisa aplicar depois um rímel incolor. Eu gosto de aplicar pra poder fixar o pelinho e não ficar assim bagunçado. E com esse produto não precisa porque ele já vai preencher, vai dar uma cor bem bonita na sua sobrancelha, uma cor natural. E também vai deixar o pelo fixo no lugar, então isso é bem interessante. Bom, eu já apliquei aqui e eu gosto de vir com uma haste, essas hastes assim flexíveis. E aí você pode tirar algum cantinho que você passou e que acabou borrando. Passar com cuidado também. Isso ajuda também a modelar ainda mais a sobrancelha. Prontinho, já retoquei minha sobrancelha e olha só como fica bonito e natural o desenho da sobrancelha, fica bem legal. Tô gostando muito desse produto, por isso eu quis trazer essa dica aqui pra vocês. Porque não dá pra fazer uma maquiagem bonita sem retocar a sobrancelha, sem você preencher a sua sobrancelha. Vou fazer agora a outra, pra vocês verem o resultado final. E eu já volto com o resultado. Sobrancelhas prontas e agora sim, né, tá uma maquiagem bonita e finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Esse preenchedor de sobrancelhas, ele é da Abelha Rainha. E todas as informações e uma resenha completa sobre ele vai ficar lá no meu blog. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!